Desde o início, a gente já tinha suspeita que o companheiro da avó teria dispensado por praticar esses abusos. Porém, inicialmente acreditávamos que se tratava de um fato pontual, ocorrido no início de março. Porém, ao longo das investigações, nós descobrimos que esses abusos aconteciam há pelo menos cerca de um ano. Não se tratava de um fato isolado. Mas, com a identificação do suspeito, foi possível que uma das irmãs de oito anos criasse coragem e relatasse para a mãe todos esses fatos que aconteciam quando ela passava o dia ou dormia na casa da avó. Agora, delegado, nesse caso aí, a avó tinha conhecimento desses fatos? A avó já suspeitava de que poderia estar ocorrendo alguma situação semelhante, porque o acusado sempre tinha grassejos, sempre estava atrás das crianças quando elas permaneciam, ficavam na casa da avó. A avó relatou, ao longo das investigações, que suspeitava, mas nunca tinha presenciado nada mais concreto a respeito do delito em si. Ele chegou a ser ouvido ou foragiu antes da investigação ser concluída? O investigado não chegou a ser ouvido. Ele, assim que foi surpreendido pela avó, no último ato praticado por uma das irmãs de 11 anos, ele foi expulso da residência e não mais foi encontrado. Então, a avó chegou a testemunhar um desses abusos? No último abuso, a avó chegou a testemunhar um momento em que ele apresentava, expunha o pênis para uma das irmãs de 11 anos de idade. Nossa, é uma história que chega a dar nojo na gente ver isso aí, né? Agora, quem souber, ele está com a prisão decretada, delegado? Está sim, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão previdiva deste investigado. Agora, a Justiça de Planaldina acatou a nossa representação e ele se encontra atualmente na condição de foragido. Você que sabe onde esse homem está, é só ligar no 197, que é o disco de denúncia, da Polícia Civil. Você pode passar a informação, não precisa se identificar. Sabe onde ele está, sabe onde pode ser encontrado. Você pode acionar o 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Ou se você está no local, sabe onde ele está, pode acionar a Polícia Militar pelo 190, que a PM pode ir lá pegar e checar, mandar de prisão contra ele, expedido no sistema. Doutor João, muito obrigado aqui pelas informações, parabéns pelo trabalho. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço o espaço concedido à Polícia Civil e estamos de portas abertas para atender o cidadão.